Tanto tempo Como uma tatuagem Pra lembrar o que passou Mas você onde andará? Será que me esqueceu? Onde você estará? Ou será que já me esqueceu? Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Como uma tatuagem Pra lembrar o que passou Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Mas você onde andará? Será que me esquecer? Será que me esqueceu? Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu